Vamos ver o que é isso aí. Olha o Pedrão tirando um pacu aqui, ó. E esse é brabo, Valdir? Vocês conhecem o Pedrão? Esse é bom. Com certeza. Vamos ver, ó. Não tem a pressa, não tem a pressa. Nós estamos aqui no Peixe e Companhia em Jardinópolis, hein? Ah, um filhote, Valdir. Oh, meu filho. É um filhote, Valdir. É, não, é bom. Olha lá, Azaz, socorre ele lá. Vamos olhar minha câmera aqui, ó. Peraí, peraí, peraí. Você vai pro vídeo, ó. Bonito o bicho. Esse é bom. Aí, Pedrão, mostra o bichinho. Agora que você vai pro YouTube, viu, Jalambrão. Aí, mostra o bichinho pro povo aqui. Aê, Pedrão, bonito. Valeu, gente.